Deslizando vai, que eu tô gostando, vem Ela me pede mais, não para não meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de lá de mim Vem deslizando vai, que eu tô gostando, vem Ela me pede mais, não para não meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de lá de mim